Como vai acabar o alívio e vai virar prazer? O momento mais importante foi a vitória. Acho que mostra a força do grupo, né? Primeira convocação do Igor Martullo. O Luiz também veio na segunda dele. Fiz um gol, foi importante. E ganhar os 90 tem um gostinho diferente, né? Sabe que não é o jeito que a gente queria. Mas uma vitória é uma vitória, tem que se comemorar. Agora é um jogo importante no nosso país. Também tem que ganhar, fazer os 16 pontos e dar uma tranquilidade pra gente. Você esperava essas dificuldades todas? E o gol ao longo disso condiciona a partida toda? Muda, muda muito. Não estava esperando tomar um gol. A gente nunca esperava começar com um minuto e tomar um gol. Mas depois disso, acredito que depois dos 20 minutos melhoramos bastante. Enfim, mas tem muita coisa pra ser melhorada ainda. O importante foi a vitória. Jogar contra o Chile aqui também nunca é fácil. Mas, enfim, vitória é importante. Bom pessoalmente pra mim também. Feliz de poder participar, poder ter ajudado. É seguir, seguir o trabalho. Qual foi o sentimento do Orival? O que envolvam vocês depois do jogo? Olha, ele deu os parabéns. Treinamos bastante movimentações. A movimentação do primeiro gol foi muito trabalhada por ele durante a semana. Esse cruzamento ali pro Igor. Acho que o Orival tem tentado ajustar o time da melhor maneira. Deu moral pra gente. Deu moral pra gente. Estamos juntos por aí. Irmãos, o que você achou do jogo? Esperar as dificuldades todas desde o início. O gol condiciona. O que você fala sobre isso? Eu já esperava a dificuldade. Até porque o momento que a gente tá passando é um dos melhores momentos da seleção. Então eu já esperava essa dificuldade nesse jogo. Jogando fora de casa é sempre uma dificuldade. Jogando com a torcida adversária, apoiando a seleção deles é sempre uma dificuldade. Então eu já esperava essa dificuldade no jogo. Porém a gente sabia a nossa ideia de jogo. A gente sabia que a gente tinha que bater com as policiais capitãs. Como é que você se sentiu confortável no meio? Como é que você se sentiu? Como é que o Barça jogou direto aqui no Brasil numa posição nova? O que é a tua visão sobre a tua atuação? Cara, na minha opinião acho que eu tenho individualmente muito o que melhorar. Nós mesmos na seleção, a gente sabe que a gente tem muito pra melhorar no próximo jogo. Falando de mim individualmente, acho que... O mais importante hoje era sair com a vitória. Independentemente de jogar bem ou mal. A entrega e o trabalho acho que sobressairiam se a gente tivesse com essa ideia desde o princípio. Então como eu falei, o mais importante hoje foi a vitória. E independentemente de jogar bem ou mal era o mais importante pra gente. Isso, obrigado. O que é que o seu clássico tomou um gol muito rápido assim? Como é que o time reagiu? Como é que se foi lá no intervalo? Melhorou depois dos 25? Sua visão de traje do jogo todo? Bom, tivemos ali acho que um início mal, né? Devia ter entrado mais concentrado. Mas eu acho que reagimos bem. É claro que não foi o melhor futebol apresentado, né? Mas o mais importante é a vitória. Eu acho que faltou em certos momentos do jogo acelerar mais na construção pra achar mais espaço. É claro que a equipe do Chile é uma seleção que tinha muito espaço dentro de campo, né? Isso deu pra se notar muito mais no segundo tempo. Então acho que temos algumas coisas a ser melhoradas ainda. E agora temos outros desafios pela frente. E agora preparar bem e ver o que a gente tem que melhorar. Tem muita coisa. Eu falei na avaliação, concordo muito com você que já saiu um pouco mais dentro. Sabe-se servir mais com consciência do que propriamente parte tática? Eu acho que é um misto, né? Um pouco de cada. É claro que a gente falta adequar ali um pouco a saída de jogo. Ajustar alguns posicionamentos pra que essa construção de jogo seja mais rápida. E chega mais rápida no ataque. Então acho que... E um pouco da pressão também, né? Pela situação que a gente tá na competição. Não podemos fugir disso. Mas temos que ter personalidade. Temos que ter tranquilidade pra jogar bem. É claro que ainda falta muita coisa pra gente chegar num nível muito bom. Mas vamos continuar trabalhando, nos dedicando. Que essa vitória aí trouxe muita coisa boa pra gente. Obrigado, Pastor. Obrigado. Obrigado, Pastor.